Eu sou a Aline Malafaia e serei a mestre de cerimônia de vocês nesse encontro da rede Neoportus for Sambres. A Fezênios Medical Care é líder mundial em produtos e serviços para pacientes com doenças renais. Por meio de uma rede de 3.790 clínicas de diálise no mundo, a Fezênios tornece tratamento para mais de 320 mil pacientes. Já são mais de 114 mil colaboradores distribuídos pelos cinco continentes. Aqui no Brasil, estamos presentes há mais de 40 anos. O evento de hoje é especialmente importante para Fezênios. Temos a honra de reunir em nossa plateia profissionais de referência da Neoportus for Sambres. Essa é a primeira vez que reunimos esta rede composta por 32 clínicas, com o objetivo de debater temas atuais e futuros para o nosso setor. Um esforço importante de integração e compartilhamento de informações, que certamente trará muitos resultados positivos.